Bom dia, bom dia. New game. Dificuldade. Dificuldade pra experienciados, velho. Porra, demo, velho. Jogar no normal que eu quero ver o máximo da demo. Não é gameplay pra mamar, velho. Vamos ver os Muppets. Nossa, não tem mira? Tá bom o som? Ray. Nossa, quanto tempo não joga coisa no mouse, cara. Que estranho jogar... Deixa eu tirar o controle daqui. Que estranho jogar... Jogar coisa no mouse, velho. Porra, Pauli, tu vai ficar pra lá e pra cá, velho. ABC123. Ih, quebrou. Jogar malho no mouse. Oh, dear, oh, my. Você parece que está estando na basement. Como eu me engano, Ricky? Oh, não tenho a clue. Eu nunca venho aqui aqui mesmo. Porra, o que tem o seu overalls em uma nota? Eu tento chegar a cima. A cima? Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. O que você pode dizer... Assaltos, Happy? Great. Are all of you puppets crazy? Well, Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Didn't help, though. He goes through the pipes. Elevator. Got it. Oh, silly me. I forgot about the elevators. Really, Gordon? I wouldn't bother. The cables are probably rusted. I don't think they even run anymore. I'll take my chances. Wow, you're so courageous and stuff. Look, I gotta go wash my hair. Tá, tão tentando invadir. Esse é o que falaram lá dos bonequinhos estarem... Pô, que movimentação boa, cara. Da escada, velho. Caralho, mano. Pô, mó movimentação boa da escada, cara. E a gente tá voltando aqui porque apareceu um programa das marionetes aí se pegando de porrada. E a gente veio inspecionar o que que é, né? Duct tape. Magazine, magazine. Tá, tem cartucho. Eu não tenho mapa. Abre. Tá. Entramos aí, velho. O elevador tá quebrado e a gente tem que chegar na antena. Tá no máximo o volume. Caralho. Caralho. Quando os inimigos são nocauteados, você pode amarrar eles com fita. Olha pro inimigo e aperte E. Cara, que bizarro. Caralho. Agora enfia suas mãos na boca e engula. Caralho. Qual que é desse lugar aqui? Parece que precisa ligar um geradorzinho aí, velho. Inspect 3. Como é que eu faço aqui? Como é que eu rodo isso aqui? Tem como eu rodar isso aqui? Será que só com energia, velho? Hum, se passa com energia, hein? A energia vem dali de dentro, eu acho. Vamos ver. Meu Deus, parece que tinha uma coisa ali dentro. Tá trancado. Token. Health or lax. Item puzzle, fodeu. Cara, essa subida de escada é muito legal, cara. Ferramentas. Mapas. Save 3. Heal 3. Caralho. Ah, mano. Save eu tenho que ter tokens, velho. Tá, isso aí que eles falaram, ó. Save é limitado, vida é limitada. Que legal, velho. Inspect. O que que é isso aqui? Shells. Tá, esse aqui é o meu depote. Ah, não. Isso aqui eu tô carregando comigo. Esse aqui tá equipado. Isso aqui é vida. Isso aqui é utilitário. Tem quase essas shells aqui. Shells é pra shot e gaspar, né? Olha. Tá, eu não consigo ver. Tá, aquela é minha arma, tá? Quadrado mais 2. Triângulo menos 1. Quadrado mais 2. Triângulo menos 1. O mais 6. Tá, peguei o mapa. R pra abrir o mapa. Onde é que eu tô? Aqui. Tá vermelho. Ah, eles fizeram um rolê alá... Alá Resident Evil, velho. Completo. Em progresso aqui, tá? Ó, uma musiquinha boa, velho. Tá, eu vou salvar. A mãozinha, velho. Dificuldade. Nossa, mano. Um recibo, mano. Um recibo de save. Tá, custou um token. Beleza. Então como é que eu vou recargar a arma? Se R é o mapa. Nossa, eu vou ficar apertando R. Toda hora, cara. Nada pra inspecionar aqui. Real, eu não consigo mexer nas coisas, não, né? É, não dá, velho. F. Jabá ainda, já. Jabá ainda. Cadê, mano? Ó, fire. Cadê o reload? Nossa, não tem reload. Ah, não tem reload, velho. Ah, mas não reload, mano. Que é quick turn. Ah, legal isso aqui. Beleza, pera. Me... Pera que eu fiquei tão rápido. Porra, é essa, cara? O boneco lá falando ainda. Filha da puta! Caralho, mãe. Palco. Caralho, que boneca maluco. Imagina essa porra dublada, cara. Filha de beijo, rato. Dá reload aí, velho. Eu não vou ali não, caralho. Caralho. Caralho, o maluco lá, o ratão, velho. Ele não vai me atacar, né? É um ratão? Não dá pra enxergar, velho. Pera aí. Pô, fica muito escuro. Fica muito escuro, né, velho? Pera aí, gente. Ih, não pausa o jogo, não, hein? Anotado já, será? Porra. Calma lá, que virou um sol agora, velho. Caralho, virou um sol, não, velho. Ah, ficou bom, né, gente? Tá de boa? Tá de boa, acho que não ficou mais escuro. Aí eu enxergo ainda a tela, velho. Não ficou uma luz na minha cara. Nossa, mas ficou um fucking sol, velho. Mr. Umba, Umba. Mr. Umba, Umba. Inspecionar, velho. Ricky, tá, esse aqui é o script, velho. Entre, Ricky entra no set, procurando por Ray. Ricky, oh, meu Deus, onde está Ray? A sala treme e a água jorra do teto. Meu Deus, o que está acontecendo? Fala, Ricky. Ray sai do cano. O que é um plunger mesmo, velho? Aí está você, Ray. O que está acontecendo? Ray aponta o que é um cano, velho. É um desentupidor, velho. Ray, dá um resmume, velho. Ele aponta o desentupidor. Desentupidor. O que é? Pessoas estão tentando... É... Tentando se livrar dos seus problemas. É... Fluxando eles abaixo pra... Fluxando eles pela privada, velho. Isso é uma parte da vida? Você não pode ignorar isso, Ray. Song number. Don't flush away your problems. Quando a música acaba, a sala treme. E a água despeja mais uma vez do teto. Ray, se a gente não cuidar desse problema... Todo sistema de... De... Esgotos irá explodir. Destruir a cidade inteira. Tá? View your notes. Tá, beleza. Que isso, cara? Pelo menos eu vou ganhar umas ferramentas, eu acho, né? Inspect. Tá, aí, ó. Não posso pegar a ferramenta pelo visto, tá? Vida e Shells, tá? Parece que uma parte dela está perdendo. Uma parte dela ninja aqui, beleza. Tá? Uma peça que encaixa na estrela. Que a gente leva lá no... Na maquininha lá, ó, velho. A gente encaixa isso aqui lá na maquininha. Aquela maquininha que a gente viu lá. Tá? Pode crer. Eita, muito boa. Cadê esses ratinhos aqui, cara? Ratinho! Não tem mais nada? Não tem mais nada? Ele volta? Ele volta? Euruki Mavuhaki. Bom dia, primo! Euruki Mavuhaki. Bonk. Bonk. Oh-oh. Bonk. Tá, fechou. Pô, daí vai ter aquela menina. Ah, não. A menina tá trancada, né? Ué, pra onde é que a gente vai? Euruki Mavuhaki. Eu só vou sentir isso na manhã. Você pode apenas trazer um amigo. Tudo que eu preciso é um amigo. Olá, pessoal! Eu sou o Norman. Eu sou um cara normal. Eu apenas me apareço para ser uma face amizade no fundo. Às vezes, eu tenho algumas linhas para recitar também. Deixe-me mostrar. Que porra é essa, cara? Aqui é o tutorial, né? Tem alguma outra porta que a gente consegue acessar, será? Tem um mapa aqui, ó. Tem esse aqui, né? Tá, esse é o outro lugar. É o pepeco. Meu Deus. Trancado. Que lugar a gente está aqui? Será que ele pega esse cano, velho? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Ah, não. Cheguei no office, ó. Moedinhas. Nice. Shells. Nada. Dollar. Sossega. Sossega, né? É. Sossega. Uma doze, velho. Um e dois pra switchar. Um e dois pra switchar. Meu Deus, é um tiro por vez. Magazine. Tape. Tá, a gente só consegue prender mais uma pessoa. Deixa eu ver, ó. Opa. Meio que terminou essa área, onde é que eu tô? Porra, fica ruim de enxergar, velho. Ah, inspect ali, ó. Mister Al. Eu estava dando uma volta pelo, pelo escritório. Na última, na última noite, pra manter o... Manter os canos de congelar, né? Evitar que os canos congelem. Ah, tape. Flash. Subiu. Estante. Special Facts. Base Campo Normal. Defeat. Sei lá, mano. Tô afim de ler tudo, não. O cara tá chegando e lidou com vários Rays, velho. Será que Rays é o maior problema do rolê, velho? Aquele primeiro que a gente ducktapeou, velho. Ducktapear é foda. Matou o cavaleiro? Dá ali, pró. Que deideira, cara. Que deideira, cara. Tá, matou uma menina lá. Ele não vai atacar daqui, né? Não. Porra, tá tudo Locked, velho. Ae, ducktape, nice. Cara, se algum... Tá, eu consegui um... Eu não consigo ver. É o do padrão estrela que eu preciso? Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Bicho do demônio. Que cagaço, caralho. Ai, velho. Meu joelho. Bati o joelho na mesa. Que dor, velho. Vai tomar no cu. Que cagaço. Bicho do demônio, cara. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai tomar no cu. Que cagaço. E aí, Cappelloni? Meu Deus do céu. Ai, deixa eu tirar uma. Meu Deus, velho. Que jogo desgraçado. Tá, ele não volta a vida esse demônio? Não posso pegar um chapéu? Olha, um desenho. Benny, você pode me levar pra casa depois do... Depois da... Ah, da gravação, velho. Tá, teve algum problema. Teve problema na rua. Parece que a cidade tá ficando mais violenta. E parece que o lugar mais seguro mesmo é o bairro aqui, velho. Eu sei que é tosco, mas significa muito pra mim, velho. O senhor Griswold geralmente me leva em torno das seis e meia. Me encontra no lobby, tá? Tá. Que demônio, cara. Que cagaço. Nossa, mano. Fazia tempo que eu tô numa cagaça, velho. Ela voltou, velho. Ela voltou e foi lá pra outro lugar, cara. Pô, tô de... Pera, tem essa porta do fim aqui. Que é onde eu tô. Tem essa porta que tá trancada. Tem uma porta antes. Tem que amarrar os bichos quando mata. É, pra eles não voltarem assim. Mas não quero gastar a minha... Ah, tá trancado. Ó, vou matar esse maluco aqui, ó. Filha da puta. Aí, como é que eu vou subir lá, velho? Ou eu deixo de lá? Cara... Eu... 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 Eu parei pra olhar pro chat. Eu ainda tomei um, né? Um shrug aqui, velho. Mas... Essa parte dá susto. Porra, ripou, velho. Nossa, foi bem na hora que eu parei pra dar uma olhada no chat, cara. Caralho, jogo do demônio, velho. Aqui é o office e aqui é pra frente que eu não vim ainda, né? Porra, sem dar ripas. Cara, tá trancada do outro lado. Porra, mãe, onde é que eu tenho... Ah, eu tenho que ir lá na maquininha, velho. Eu vou lá na máquina. A gente pegou aquela peça de metal, né? Ela já voltou e spawnou do lado de lá, tá bom. Foi tapeado, devolve minha grana. Porra, mano. Faltou... Faltou... Como é que é? Faltou o time. Tá, o daqui eu não lembro. Eu tapeei todo mundo, né? My favorite neighborhood. Tá, aqui é o safe place aqui. Tá, aqui a gente bota o Sony Blame ali. Ah, não, né, velho. Ah, não, não. Pô. Ai meu Deus, não é tab que abre o mapa, velho. Oh, onde é que a gente foi? É que não dá. Aqui do lado. Scanner, Scanner... Race stage. Porra, o mapinho podia meio que se atualizar. É onde a gente tá andando. Tá, eu não consigo colocar o negócio lá. Pra onde é que eu vou aqui? Ah, tá. Aqui é o depote. Aqui é o DP, mano. Chegamos no DP aqui. Eu não vou salvar agora, não, velho. Pô, eu tô no carro. Mano, eu vou tomar um remédio. Tomei uma porrada ali e não tô a fim de tomar uma porrada de novo. Tá, dá aqui, não que dá mesmo. Aqui, ó, stage. O DP. Cara, essa desse linha de escada ficou muito boa, cara. Melhor dos bonecos, tá ligado? Pipe, não dá pra pegar nada disso aqui. We fixed it! Tá? Eu achei tipo daqui, ó. Dá, né? Foi. Pfff. Pfff. O... Pfff... Ah, f... Pfff. 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 . 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 Oh Nossa, o bicho não me segue, tá bom. Eu nunca mais vou voltar ali. Foi tudo daquele... Meu Deus, não foi tudo daquele lugar, velho. Eu preciso com a energia. Eu preciso que a energia volte, velho. Tá bom. Ganhei aqui. Porra de cartão é esse, cara. Tá, vai ser o seguinte, vai ser o seguinte. Lá na sala do save, eu não lembro se é aqui, velho. Aqui, ó. Ele fala... Ó. Dois... Menos... Como é que eu vou fazer menos um nisso aqui, velho? Dois menos um e seis, velho. Porra, que cagasso, mano. Eu fiquei meio lagado, velho. Esses bonecos, mano. Muppets desgraçado, velho. Tu tá maluco. Mais dois, menos um e mais seis. Ai, velho. Salva aí, salva. Pelo amor de Deus, mano. Não quero fazer essa parada de novo, não, velho. Mais dois, menos um. Como é que faz? Ai, filha da puta, que cagasso, caralho. Não entendi. Ah, será que daí é o dois menos um? Dois menos um, tá ligado? Dois menos um e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Será que eu enrolei assim, velho? Oh, porra. Dez cartão aqui, vamos lá. Ó. Um, dois, menos um. Seis. É isso? Tá, foi dois menos um e seis. Mas era nesse... Era nesse aqui, velho. Ah, porra. Qual que foi a combinação, velho? Puta que pariu, velho. Foi assim, será? Puta que pariu. É nesse aqui, ó, velho. Não. Ó. Safe. Safe. Tá, safe, safe, safe. Tá, eu não sei que... Ah, tá. Esse aqui eu tenho que... Tá, esse aqui tem que ser no dez. Tá, esse aqui tem que ser no dez. Tá, 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 tá. E esse aqui no três, tá. No três ele vai ter que ser... Menos um, dois. Acho que vai ser esse aqui assim. Dá, né? Fechou. E esse no dez. Esse vai ser... Ô, porra. Bola, bola, triângulo, eu acho, hein? Cara, vou gastar minha munição só clicando sem querer, velho. Hum... Pera, ele andou... Puta, quanto é que ele andou que eu não vi? Ele anda seis e seis? Volta seis... Vai terminar em nove, eu acho. Vamos ver isso aqui. Bola, quadrado e triângulo. Vamos ver. Bola anda seis. Coisa anda dois. Tá, fechou. É... Bola, quadrado e quadrado. Onde ele faz quatro. Seis, quatro, quatro... Seis, dois, dois. Seis, dois, dois. Dá dez. Dois. Dois. Uhul. Abriu a porta, velho. 999 que aí. Essa sala não tem mais nada, fechou. Pô, daqui... Pô, daqui segue adiante, né, velho? Tá. Uau. Eu wonder how deep this goes. Tá, esse é o sistema da... Da tubulação e a parada toda. Tá, aqui a princípio não tem nada. O jogo ele já fala que, mano, tu entrou e já não tem nada aqui, velho. Ué, um lado com os... Que problema é esse, cara? Me... Aqui, ó, tá. Tá. Ué, mas eu entrei por... Entrei por aqui, né? Ai. Não, tá meio quebrado. Tá meio errado esse mapa, mano. Cara, eu tenho medo das tubulações, velho. Jogo desgraçado, cara. Ô, e se abrir a porta e não ver o que tem na frente é foda. Tá, tem uma canoinha. Canoinha é nada, é maior barcão brabo, velho. Dá pra mandar de barquinho, gente. Maior rolezinho de barco, é isso. Onde é que eu parei? Onde é que eu tô? Nossa, tô aqui no meião, velho. Isso aqui é pra pegar vida. Então, bem Resident Evil, né, mano? Resident Evil com aquelas caras dos Bioshock de arminha. Aquelas armas bizarras, tá ligado? Mas é muito Resident Evil, cara. Unlock. Isso aqui a gente vai sair, eu acho, naquela lá do corredor. É, aquela do corredor, ó. Ô, porra. É, tá. Lá onde a gente matou o cara, aqui é o Office, tá? É só um atalhão. É um atalho, é um atalho. O negócio é um atalho, vamos embora. Mod do Resident Evil. Tá, vamos ver mais o que que tem nas pipes. Cara, vai vir muito um bicho começar a seguir, velho. O armado preparado, tô. Tá, até aí tamo de boa, safe. Aí, safe. Tem nada. Um dueto comigo mesmo. Um dueto comigo mesmo. Cata. o cara falou o quanto ele gosta de o correio tá passei sempre passei sempre cê mencione 2022 né que nós tem coragem e eu não vou ali velho E aí e aí tem um cartucho se ele me entregou isso aqui porque vai dar merda né e fala que tem coisa para pegar aqui na frente tem a caixinha lá aquilo ali deve estar trancado por ali tá trancado ali é o fim de alguma coisa ó tá eu vou ali velho não 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 tá eu vou coragem mencrois não 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 cara vai dar muita merda velho será que vai descer algum deles vou de 12 eu acho a 12 é forte né uma só tá cara um deles vai muito levantar a cara agora que eu a safe, safe cara, ele é estúpido e dá medo ao mesmo tempo, cara qual o alfabeto? Eu me lembro que o alfabeto que eu vejo em meus livros? Eu lembro aqueles! A é para Abumbalanapide B é para Belastecis C é para Caranova Meu favor de novo pair de sox? Eu got it in the mail A letter de meu amigo Eu got it in the mail An assortment dos melhores bugs do mundo tem que oferecer Eu acho que... Tá, eu vou ter que passar, eu não passo por ele sem... Sem triggerar, eu acho Porra, safe demais, velho Porra, safe demais, pro player muito pro, velho Porra, não tem energia, onde é que é a sala de gerador nessa merda? Editing room Costume storage Reiste... Soundstage basement Onde é que tem o gerador, cara? Puppet storage Aqui tá, a gente foi Aqui é o elevador E aqui, tá, aqui é onde tá a menina lá Como é que eu volto agora? Ah, eu vou ter que passar na frente dele, mamei, né? Oh, eu vou ter que passar no negócio Friendly, friendly, friendly Friendly, que eu vou ter que passar no negócio Se você parar e pensar nisso Eu acho que as letras vão... Ahhhh Eu acho que não acontece quando eu estou grindo A, D, C, D, E, M, G Cara, que bicho engraçado, cara Oh, pô, fui recarregar Cara, que bizarro Não Puta, tá sem munição Esse aqui eu vou tapar ele, mano Porra Sou psicopata Porra, meu boneco tem animação pra subir O dela não, filha da puta Tu tá maluco, velho No lugar que a gente tá Porra, tem... Uh, dá pra salvar aqui, hein Shells Take Salva, salva aí Pô, é cinco moedinhas Ah, tá safe, pô Não vou gastar moeda não Eu tenho kit, porra Eu uso essa merda aqui Pronto, tá bom Eu já ia ter usado antes de salvar, né Tudo lock Não dá pra abrir nada Magazine, uma moedinha Todas as portas estão trancadas Meu Deus, que medo desse lugar aqui Meu Deus, que medo desse lugar aqui Sala de edição É o corredor pra sala de edição, né A direita Seria a sala de edição Não tá Cara, esse filha da puta vai vir aqui na minha cara, né Eles não dão esses medos assim, né De tipo MC MC 1, 2, 3 Olha na mamada, mim Ainda bem Ia ser só o Borras Electric Lock Tá Isso aqui, cara Tem que enfiar um treco ali, velho Merda Gastei munição, porra Frank Fala, Vini Quintão 14 dias viajando 14 dias sem man Porra 14 dias sem Vini, velho Quem é live Sempre apis, velho Muito bom te ver aí E o nosso Quintão aqui já sextou Porque amanhã não tem man, velho Amanhã não tem man Voltaremos aí só na segunda, velho E aí, Vini Como é que foi, velho? Como é que foi de viagem? Foi tudo bem? Como é que tu tá? Como é que foi a semana? Ray parece muito interessado Dali não é ousada E aí, man Ray parece muito interessado nos... Só a segunda, mano Muito interessado nos esgotos Então eu fui lá e escondi a chave do... Do fuzil Naquelas lockbox pelo basement, tá? Tem um nesse hall Puppet storage, tá? É tudo essa... As caixinhas, né, velho? Hall, puppet storage, locker room Tá, que pariu, velho Tá, é tudo nas... Puta que merda mesmo Nossa, tá, isso aqui é tudo pra editar É tudo nas caixinhas, mano Se tu se levantasse, é arrombado Uma tá aqui, no caso Amor É a terceira Coração é o terceiro Mencloide 2023 seria 365 dias de live? Não, no futuro... No futuro eu faço No futuro onde... No futuro onde as coisas fluírem melhor, velho Porra, se a Twitch já começar a fazer os trecos fixos já, velho Aí eu cogito, mano Cometi o erro, Mencloide Comer-se um açaizão, né, men? Comer-se um açaí, né, pandão? Mandar-se um... Ou comer-se um churrasco Ah, mano, ele apareceu aqui, cara Nossa, soneca do meio-dia Ripa demais, velho Nossa E o cara apareceu lá, ó, velho Tá, pelo menos lá... Pô, ela falou que hideou aonde o lugar, velho? Sewers, Frank, não Fuse... não Note from Hank Uma nesse hall, a gente pegou... Ah, pegamos Puppet storage Locker room Punch card machines, tá São quatro, já estamos um Tá, então a gente vem pra cá Ô, cacete... Ah, tá pingado ali, ó O daqui já pegamos O da Puppet storage Esse é Puppet storage, não é? Não, a gente veio daqui O que a gente fez? A gente deu aquela voltinha aqui, bem quietinho E entrou reto aqui, não foi? Agora fudeu, né? Puta, que pariu Pera, se a luz acender comigo passando Será que me ataco? Pera, se a luz acender comigo passando, será que me ataco? Safe Pause, primeiro Eu acho que é, hein? Um Dois, três Um, um, dois Dois Tem um que acende Tudo Tudo Eu vim inteiro agora Vazei, foda-se Sei lá, mano Vai que o bicho me ataca Eu acho que o final do jogo é eu pegar o elevador mesmo Que daí eu posso ir pra antena, né? Cara, que jogo bizarro Muppet storage Foi Cara, um vai ser lá No office, velho Oi Amor, mano Ah Aí, fodeu Foda, né? Qual é a do jogo, mano? É um Resident Evil com os Muppets, velho Resident Evil com Muppets Tá que pariu, velho Filha da puta, né? Ah, velho Eu tenho fita, mano Cara, eu não tenho mais fita Porra, eu me arrependi de amarrar todo mundo lá do meio, cara Que merda Que merda Da visa? Ah, tá Da vigilância Tá Deixa eu ver Tá O que eu tinha que fazer aqui? Mesmo aqui Locker room aqui Tá Daqui pegamos Essa é a última Não tem espaço na tua box, tá? Pera aí Cara, isso aqui, ó É Full Resident Evil, cara Ah, sobrou um, cara Já vai acabar Já vai acabar já É o que tá equipado Já vai acabar Aí eu vou ter espaço Tá, esse é o terceiro Fechou O quarto Nossa, é lá no começo, cara Pô, eu podia pegar o barquinho, né? O barquinho saia aqui, né? Ah, aqui, ó Pair room Pegava barquinho Vem pra cá Pra cá o barquinho Ah, aqui tem um rolê Que vem um barquinho pra cá, ó Mas eu acho que na demo Não tem essa parada aí, não, velho Ah, então aqui a gente sai vazado Tá, mas naquela sala Lá não tem nada, né, mano? É antes do stage Agora ele tá aqui, esse vagabundo, ó Posso nem mais ir com o Norman agora, cara Ué O barulho foi esse, cara Um lugar que eu não fui falar Ah, não, lá Eu vim de lá, né? Não, na real Eu não vim de lá, não Será que não é um barquinho? Ah, é R, né? Não acho que não, hein? Tá, aqui é o Office, né? Eu tô cantando igual a maior coisa Por isso você deve fazer amigos com amigos que vão perdoar você Cadê aqui, velho? Office, basement Eu acho que é por aqui, não sei, velho Acho que é Aí eu entro no office aqui Eu não lembro o basement Ah, não, não, não É lá no final, ó Ah, é lá no final Ué, aquela porta era trancada, não era? Faltando um de ataque Porra, gitgude, né, velho? Gitgude, ô, pró Famoso, né, velho? Ah, não, aqui eu tô antes Eu vim daqui Ué, mano, onde é que eu vou? Pro basement Famoso gitgude Não é pra ser o lugar de cá Eu tenho que ir na outra porta Ah, se pá, é aquela porta lá que eu falei, velho Tá lá, eu nem me enfiei ainda Ah, não O office basement é pra cá, ó Peraí, peraí, peraí Esse mapa é muito cagado Tem a parede É, é o do banheiro É aqui Mano, é pra ser aqui, velho O basement é aqui Meu Deus Tu acordou, seu arrombado? Caralho, mas que desgraçado, velho Ele acordou, mano Tá, eu não tenho espaço na toolbox, velho Peraí Mãe, que bicho Ah, velho Eu não gastei a munição, né Nossa, que barulheira do inferno Nossa, dá até o ouvido Tá Porra, eu acho que é isso, né Tá, tem agulhinha aqui na frente É uma só na boca Ah, tem um magazine aqui, ó Que eu não vi Não consigo estourar essa parada aqui Não Não deve ser parte da coisa Feira da puta Desgraçada, velho Tá, daqui Onde é que era o barquinho, mano? Porque daí eu pego o barco O barco era partindo daqui Eu vou pegar o barco E daí eu já vou lá pra cima É, do barco Eu já me enfio lá pra cima já Aqui é o O barco é aqui, ó Aí o barco já saiu lá Lá pro meio já Pode pegar o barquinho Cara, que jogo bizarro, cara Que jogo Completamente bizarro Tá, aqui a gente saiu aonde? Ah, aqui, ó Pai é por um Tá, agora é só ir pro meio A gente vai pro... Nossa, já prepara a munição já Um de um Tá, dá um tiro e puxa a pistola Cara, eu vou direto, eu acho Welcome, welcome, welcome Vai, 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 vai Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vem, vem Ele não me enxergue Todo mundo amarrado aqui, tá ligado Cara, de onde é que eu vim? Pera lá Tá, eu vim daqui Então eu tenho que ir Ali é o elevador E é no contra, é daqui, ó Da menina aqui Caralho Caralho Jogo no oiado do cacete Mano, eu vou tomar uma pote, velho Tomar uma pote Aqui eu não lembro Aqui eu acho que não tem nada Aqui era só a sala, né? Tu está Meio que eu já peguei tudo, velho Não Vai estar ele aqui Ah, está apagado Está de boa Safe Tá, coração era terceiro Pausa era primeiro Copas aqui Não, não, não Não Copas aqui Coisa aqui The right hand door unlocked Eu aprendi meus números quando eu era criança Aqui, deixa eu te mostrar como eu aprendi Pegue as mãos no ar Agora, traga as mãos em frente da sua face Vê? São duas mãos Agora, pegue uma das mãos Passe na sua boca E pegue as mãos como você pode Agora, você tem uma mão Dentro da sua cabeça E uma mão No ar Essa é a melhor parte Pegue a sua outra mão Passe na sua mão E pegue de novo Agora, você tem duas mãos no seu coração É assim que os números funcionam, velho Pode suas mãos para frente Engula uma das mãos Agora, você tem uma mão Dentro do seu estômago Agora, pegue essa outra mão Enfie bem na sua boca Passa as merdas pra cá Toma no teu cu, Norman Vai te fuder, velho Não, meu cu do cachorro, velho Aí, mano Ele vai me dar o soninho Nossa senhora Ele vai me dar Pô, o jogo não me deu mais fita, cara Tá, vou ter que dar uma organizada Puta que pariu, né Ah, deve ser dois do negócio Tá ligado Equipe, equipe Puta que pariu, né, cara Porra, ele deve usar Faz assim, ó Ou será que ele usa uma fileira Ai, fodeu Vamos ver se ele pega Eu acho que ele usa duas fileiras Não Vamos ver uma só Porra, save, pô Tá, então a gente tem a corrente pra quebrar Pô, mas daí Essa é a questão Pera lá Notes Sewers Fuses Pera aí, pera aí Fuses box É, eu fiz isso Esse padrão aqui Tá Tá, vai me levar lá Eu achei que a Tipo, a gente ia pegar Tá Daqui eu vou pra Entrada Tá, daqui eu vou lá pra entrada Tá Aí eu vou sair da porta Que tá trancada Uma coisa bizarra, mano Hum Aqui não tem nada Podia ter uma tape aqui, né Unlock, editar Esse aqui vai ser lá no É, lá no principal Fechou Daqui a gente vem pra cá Poxa, aqui a gente logo já ia Porra Porra, aperta o tab pra abrir o mapa, cara Tá, o que eu tinha que fazer mesmo? Aqui Aqui é onde tinha o... Não, 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 não Aqui é o stage, velho Não, não, aqui é o stage Re-stage Não, 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 não Tem que vir pra cá Porra, eu vim pro lugar errado, cara Ô, boneco não corre Também é foda É lá no do lado, lá Aqui, ó Bleu Ai, que bom que ela ficou lá pra trás, velho Porque o da corrente é aqui, ó Dala Secret Olha Sheet Unlocked Ué Uma fita de... De sheet, velho Então, o que que eu unloquei aqui? Ah, eu peguei um Secret Flintstones ali, ó Será que o jogo esperou que eu não ia olhar ali? Ah, o elevador aí, ó Bleu Aqui a gente iria pra antena? Será que essa é a demo? Eu acho que essa é a demo, hein Olá John here Sim, o João aqui mesmo Isso Muito obrigado por jogar essa demo Eu espero que você tenha curtido Curti mesmo, velho O desenvolvimento de My Friendly Neighborhood Tá progredindo muito bem, velho E tem muito mais pra compartilhar logo, breve Se você gostou Eu gostaria que você botasse na wishlist Vou botar, velho Tá, eu tenho outros projetos também É muito diferente desse Mas é muito mais da hora É muito da hora também, velho Ah, e uma outra coisa Seria legal Dar uma outra olhada pelo basement See you soon My Friendly Neighborhood Vem pra cá My Friendly Neighborhood Oh dear, oh my My Friendly Neighborhood Oh dear, oh my Add to wishlist, velho O Fome Mais Beleza Mano, mó da hora, velho Era demo, né, velho Não saiu ainda Um jogo similar a The Forest E Resident Evil Village Cara, é muito Resident Evil, velho Isso é real, mano Mas é isso, gente Cai, eu vou me vando Vou me indo Vou me vando, né But somebody's gotta do Tchau, tchau.